Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, eu quero aqui me juntar a todos os cearenses brasileiros que hoje registram as suas condolências e sentimentos a uma das mulheres mais corajosas, íntegras e coerentes da história política do Brasil, Rosa Fonseca. Ontem, ao fim da tarde, tomamos o conhecimento da sua passagem, consignamos aqui um voto de pesar hoje no plenário, mas mais que isso, quero aqui fazer hipotecar os meus sentimentos, mas muito mais que isso. Numa sociedade em que o poder é tão marcadamente injusto, desigual, masculino, machista, Rosa Fonseca foi uma das mais corajosas encarnações da luta pela liberdade, pela democracia. Deixa um vazio sem tamanho, porque são poucas que, como ela, atravessaram a dor da ditadura, viveram a covardia de terem sido vítimas da tortura e do arbítrio, não quebraram como ela, e, ao contrário, se mantiveram a vida inteira como uma lutadora, num coletivo absolutamente devotado à emancipação humana, junto com valorosos companheiros e companheiras. Aqui eu destacaria a ex-professora Maria Luísa Fontenelle, Jorge Paiva, Célia Zanetti e tantos outros. Indiscutivelmente, Rosa Fonseca abriu muitos caminhos, inspirou muitas pessoas, convocou. Eu só consigo lembrar de três palavras para falar dela. Coragem, coerência e integridade. Tanto eu queria aqui reputar, mais uma vez, hipotecar meus sentimentos à passagem da Rosa. Estarei muito em breve, na celebração que será feita de público, em sua homenagem, e, em sendo possível, por gentileza, votar esse voto de pesar. Rosa Fonseca, presente. Tchau, tchau.